Caros amigas e amigos, empresários de tecnologia de informação do Rio de Janeiro. Neste ano de 2020, tivemos que ter muita coragem e dedicação para enfrentar os percalços que aconteceram. Entre 12 de fevereiro e 14 de julho, foram publicadas sete portarias, medidas provisórias e leis, que geraram 1.869 consultas, que nosso departamento jurídico prontamente atendeu. Para proporcionar maior segurança jurídica, firmamos com o SINDPD um aditivo à nossa convenção coletiva, dando mais clareza à interpretação de todos esses dispositivos legais e, com isto, garantindo maior segurança jurídica. Dedicamos, neste tempo, também, uma atenção especial a combater a cobrança do ICMS sobre as transações realizadas por nossas empresas, assim como a fusão do PIS com o FINS e a dessoneração da folha de pagamento. Com o apoio de vocês, mantivemos viva a nossa discussão com relação à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, com atividades educacionais e acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo de decisões na instância federal. O debate com os candidatos, tradição do sindicato, se manteve e selecionamos os sete candidatos melhor posicionados nas pesquisas eleitorais para debater as nossas plataformas e as nossas propostas que temos com relação ao desenvolvimento da ATI em nossa cidade, no Rio de Janeiro. A responsabilidade social foi muito ativa e tivemos, realmente, um retorno muito importante, porque conseguimos coletar 2,8 milhões de toneladas de lixo eletrônico, que, se não fossem coletadas, iriam poluir o meio ambiente, além de todas as campanhas que sempre realizamos. Temos certeza que, junto com vocês, manteremos nossa voz e, com o apoio político e econômico de todos, teremos sucesso. Em janeiro, vocês receberão um boleto de contribuição sindical. Com este recurso, manteremos ativos as nossas atividades no setor, representando juntos e venceremos qualquer dificuldade que apareça no desenvolvimento de vocês e de nossas empresas em geral. Obrigado pelo apoio e um ótimo 2021 que se avizinha.